O que é a declaração de independência do povo filipino? O governo realizou-se uma grande parada na capital de Manilha. Os membros do governo passam em revista grupos nacionais e estudantis filipinos na presença de altos representantes das autoridades japonesas. O diretor nacional da Estónia, Dr. May, comunica a mobilização geral do país. Os homens válidos são inscritos nas listas dos recrutas. Os camponeses entregam os seus cavalos para fins militares. Primeiros exercícios dos recrutas. O diretor nacional da Estónia, Dr. May. O diretor nacional da Estónia, Dr. May. O diretor nacional da Estónia, Dr. May. Andoia, Dr. May. I. Milhares de combatentes Enquadrados na luta contra o bolchevismo Numa cidade de Alamã São recebidos voluntários da juventude italiana Para a divisão Grande Alemanha Música Música Membros da juventude italiana Na praça central O comandante passa em revista Os voluntários Os instrutores na maioria Sargentos experimentados e condecorados Juntos dos voluntários Música O comandante saúda o seu soldado mais jovem Música Os resultados obtidos em todas as extraordinárias Música E húngaros num encontro de amizade Vemos o campeão europeu no peso pesado Tenhoff e o húngaro Tamazi Música Locomotivas alemãs para a Croácia Na presença de altas personalidades Realizou-se em Agram A entrega das primeiras dez locomotivas Fornecidas pela Alemanha à Croácia Música Uma viagem de ensaio Numa destas máquinas modernas No castelo real de Budapeste O chefe do estado húngaro Von Horthy Nomeia o major-general Cornel Orzlani Como cavaleiro da ordem militar De Maria Tereza O major-general Orzlani É o primeiro oficial húngaro A receber esta alta condecoração Música No seu quartel general O Führer recebe o general Lipp O Gruppenführer da SS Gille E o chefe dos voluntários Balões Leão de Grel O Führer faz a entrega De altas condecorações Pela bravura E as atividades modulares Manifestadas na Batalha de Tchercassi Música O chefe das unidades balões Leão de Grel Foi condecorado com a Cruz de Cavaleiro Música 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 Música